Blogas mil camisas direto de São José dos Campos, mais uma partida da Bezinha, primeira partida da terceira fase, aqui no Martins Pereira, onde ontem pela Copa Paulista de São José 2, Santo André 0, hoje o Joseense enfrentando o 15 de Jaú. Primeira partida que a gente acompanha do Joseense, fica aí o registro, vamos dar uma caminhada por esse lado do estádio aqui, o jogo acabou de começar, está aí lembrando a inauguração do estádio em 1970, antes disso, na época o Esporte Clube São José mandava seus jogos no Formigão, ali no centro da cidade, onde atualmente a gente tem a Igreja Universal, ali no lugar, a gente até passou, depois vale a pena conferir aí o vídeo. Olha que bacana, aqui está a estrutura que eles montam todos os jogos aí na lojinha. O estádio está bem diferente até da última vez que já faz tempo que a gente passou por aqui, né, está bem pintadinho, bem bonito, com cuidado especial, né. O São José, que chegou numa fase muito difícil aí da história, caindo para a quarta divisão, não é essa mesma vezinha que a gente está hoje, ele entrou no processo de SAF, a camisa do Joseense. E esse projeto de SAF ajudou a inclusive melhorar aqui as condições do estádio, olha o ataque do Joseense. Público pequeno, né, infelizmente a realidade da Bezinha esse ano, destaque aí para o pessoal de Jaú, que veio tantos quilômetros aí, né. Apoie o time da sua cidade. Galunáticos. Pessoal que ficou no mesmo hotel que a gente, né, curiosidade. Apoie o time da sua cidade.